Fala pessoal, Adriano Silva, Brothers Gallery de São José dos Campos Pessoal, a montagem de hoje se trata de uma caixa de direção Hyundai, fabricante mando Caixa do Hyundai HB20, acompanha aí Fala pessoal, beleza então? Vamos lá Eis que em 2024 chegamos e começamos a receber em nossa oficina veículos Hyundai modelo HB20 Tá pessoal? É um carro que dá pouco manutenção de parte de caixa de direção hidráulica O pessoal tem perguntado bastante porque começou a chegar nas oficinas esse modelo para fazer manutenção Por volta de 150 a 200 mil quilômetros aí essa caixa dá o início de um vazamento E aí é necessário efetuar o reparo Então estou trazendo hoje para vocês aqui já Quem ainda não pegou em breve vai pegar aí na sua oficina Já temos essa novidade toda desmontada Vou mostrar para vocês todas as peças aí Aqui ó, carcaça, crevalheira, pinhão, eixo Ela é dividida em dois, parecida com os modelos Corio Tá? Aqui os axiais, aqui já é parecido com o Senic Tá pessoal? Caixinha bem fácil de montar Nós aqui na nossa oficina estamos na décima unidade dessa que a gente monta, né? Que a gente faz a reparação para vocês terem uma ideia de como é um carro que ainda está no começo A manutenção, tá? É um Palio Fire, por exemplo, a gente faz 10, às vezes até na semana Então essa aqui é a décima caixa que a gente está fazendo Isso considerando desde o ano passado e tudo mais Quer dizer, é uma caixa que dá pouca manutenção Mas que a tendência é aumentar Certo? Pessoal, então vamos lá Vamos separar as pecinhas aqui no kit Para a gente poder estar fazendo a substituição Vou mostrar uma curiosidade para vocês aqui Que a montadora põe Geralmente esses asiáticos eles colocam isso daqui na caixa Vou explicar o motivo pelo qual, tá? Vamos estar utilizando o kit de reparos da Teccar Agradecer a Teccar que mandou esse kit de reparo para nós Aqui no caso da Teccar O código seria o TC31022 Reparo da caixa de direção Hyundai Reparo da caixa do HB20 com coifa, tá pessoal? Então vou tirar as pecinhas aí Vamos estar mostrando para vocês Pessoal, com coifa, tá? Ó Reparem com coifa Braçadeiras E Kitzinho de peças Tá pessoal? Pessoal, já vou começar dando a primeira dica de hoje para vocês O pessoal tem pedido bastante dica aí Primeira dica Eu vou separar essas peças na caixinha Já já vou mostrar para vocês separado Mas a primeira dica que eu já quero dar para vocês hoje Pessoal tem entrado em contato através do Instagram Pô Adriano, é o seguinte Pô, eu comprei Olha a medida do reparo Eu medi a bucha Eu medi o retentor E não deu E o Teflon e tudo mais Pessoal, já falei para vocês Um ótimo Tá pessoal? Um ótimo desmontador Ele vai ser um excelente montador Tá? Então nesse caso aqui pessoal Ó Como disse para vocês É a décima caixa que a gente faz E deve ter um intervalo de tempo aí Pelo menos de uns três meses Que a gente não monta uma caixa dessa Pessoal, nossa equipe Ela lava todas as peças Que são removidas Aqui ó Bucha antiga O retentor velho Que foi tirado aí com sacador Tá os orins Os órigues aí Fazer uma análise nela Olha por que será que vazou Tem um machucado Olha essa bucha tem uma rebarba assim Olha isso aqui Nossa Esse órigue Ele pertence a essa bucha E aí Vocês vão estar comparando Com as peças novas E aí fazendo a substituição De cada qual Tem modelo de caixa Tá pessoal? Ontem eu montei uma da Hilux Aqui na oficina Tem órigue lá dentro Que ele é a diferença mínima De um para o outro Que ele pertence a um outro local Na caixa Mas ele cabe em outro Então você monta Às vezes a caixa dá vazamento Você não sabe por que e tal É esse motivo Tá pessoal? Então memoriza Fotografa Faz tudo certinho Para não dar problema Certo? Então já Essa dica aqui para vocês Para estar comparando as peças Vou organizar as peças Que veio ali da Tech Car Para a gente já começar a montagem Pessoal Então fizemos a separação Aí das peças Tá? Já dei uma pré conferida Aparentemente tudo certo É... A bucha também Tá pessoal? Essa bucha É bem diferente Bem bacana esse pelo dela Então vamos lá pessoal Primeiramente Primeiro passo que eu vou fazer É você prender a caixa aqui Tá? Pessoal Lembrando Que é necessário Fazer uma limpeza Tá? Tanto por fora Quanto por dentro Nas peças Tá pessoal? Esse calço aqui Por exemplo Ele é um calço Que ele é reaproveitado Tá? Isso daqui Nenhum kit de reparo Vai mandar esse calço Aqui para vocês Ele que apoia a bucha Tá vendo que ele está Bem polido Bem certinho Bem limpo Isso aqui a gente levou Para a nossa máquina Tá pessoal? Conferir se não tem Nenhuma rebarbinha Na ponta Mas aí vai do capricho De cada pessoa Tá? Eu gosto de vender A ideia de que Uma caixa de direção A gente A gente trabalha Na restauração dela Tá pessoal? É... Restauração é aquele trabalho Tá? Lapidado Aquele trabalho manual Feito com todo capricho Todo carinho É limpo É relimpo Limpo novamente Mais uma vez Tá? Uma sujeirinha Uma coisa que entra aqui Pessoal Pode prejudicar E muito A vontade de vocês Certo? Bom pessoal Sem mais delongas Vamos começar Pelos teflonos Hoje eu vou começar Pela cremalheira Essa caixa É bem bacana O uso de ferramenta Para fazer a montagem Dela é bem pequeno A gente praticamente Não vai usar Ferramenta especial Para montar ela Até ali na ponta Acho que é essa peça Não vou nem montar Com ferramenta Vou usar outra coisa Para girar aqui Para vocês verem O quanto é simples Então vamos começar Aqui pela cremalheira A gente vai colocar Aqui o O orig De apoio E mais aqui O teflon Que vai bem no meio Da cremalheira Vou colocar com a mão Mesmo aqui Vamos ver se a gente Consegue colocar Esse também A gente vai precisar Da ferramentinha Da unha Tem que girar Já falei isso Aqui em outros vídeos Um pouquinho difícil De ver Porque esse aqui É branco Beleza pessoal Então montado Um orig E um teflon Vou colocar ele Na carcaça Para a gente Encolher ele Para ele se acostumar Para no momento Da montagem Com o orig Ficar mais tranquilo Nesse caso Aqui nem precisaria Fazer isso E já que eu vou Explicar para vocês Olha pessoal Tranquilinho Olha Olha a caixinha Tranquila Para fazer uma montagem Beleza pessoal Vou tirar esse Emanguinamento Aqui E aí pessoal Então Filézinho A gente experimenta Ver que já tem Um atrito aqui Então a gente vai Deixar ele se acostumando Com o local Onde ele vai trabalhar E vamos partir Para o eixinho Agora Vamos lá Instalar Os teflons Do eixo São quatro Quatro teflonzinhos Que vão no eixo Pessoal Ferramentinha aqui Para instalar Já mostrei Em vários vídeos A ferramentinha Da unha Da patroa Eles pegam E mandam bala Pessoal Esse aqui tem que esticar Bem ele Tem que ter um certo cuidado Para não arrebentar Ele tem um limite Que ele suporta Ser esticado Por isso que a gente Utiliza essa ferramentinha Bem fininha Para esticar O mínimo possível E quanto menos esticar Também pessoal É melhor para nós Para o momento De fazer o encaixe Depois na cabeça Da caixa Direção Certo Aí pessoal Instalei o primeiro Tá De cima para baixo Já expliquei isso Em outros vídeos O caminho aqui Ele força menos Do que aqui Tá Aí pessoal Tá girando Tá Girando belezinha Certo Então vou instalar Os outros três Pessoal beleza Então estão aí Os quatro colocados Tá Aí O que eu vou fazer aqui pessoal Vou dar uma sentadinha Nele na bancada Vou forçar Vai ficar até A marquinha lá Certo pessoal Dei uma sentadinha Na bancada O que dá para a gente Utilizar aqui pessoal Dá para a gente utilizar A própria A própria estrutura Aqui tá Do carro Assim como nós estamos Fazendo ali na Na caixa de direção Na carcaça Dá para a gente utilizar Aqui também A parte do eixo Para fazer Tá pessoal Este carro O HB20 Ele tem uma particularidade A gente tem um outro Também Santa Festa Não me engano que é assim Nesse vão aqui pessoal Onde entra A pressão De fluido hidráulico Ele tem A pressão E o E o tubinho aqui Ele tem uma canaleta Aqui dentro Tá pessoal Então ele tem um rebaixo Eu considero um pouco Mais perigoso Fazer Tá Dessa forma Mas é possível Também A gente vira aqui Sem retentor Sem nada Tá pessoal A gente vem aqui Devagarzinho Vai girando aqui Né Olha lá Vou inserir um aqui Para vocês verem E inserir E inserir Lá bonitinho Pessoal Como que eu vou fazer Isso daqui Para a nossa segurança Eu vou estar utilizando Um outro encamisador Se eu não me engano Essa medida É mais ou menos Parecido com a linha Do Gol Do G5 Tá Deixa eu só confirmar Aqui Para ver se eu não Estou falando besteira Para vocês Que é ao vivo E a cores Tá pessoal Eu acredito que sim Olha pessoal Esse aqui é o encamisador Do G5 Vamos ver se ele vai dar certo Se ele não der certo A gente vai experimentar Um outro Parece que está Um pouco justo Tá pessoal Parece que está Um pouco justo Então não vou Forçar Certo Esse é o do G5 Então a medida Deve ser alguma Outra medida ainda Tá pessoal Então vou procurar Aqui na minha caixa A gente tem alguns Modelos aí Tá pessoal Algum dele pode casar De primeiro Eu já peguei aqui Tá Um encamisador Ele já vai dar certinho Tá Então pessoal A importância De você ter Né As ferramentas Apesar de algumas caixas Não demandarem muito Que é o que eu falei Para vocês Vou passar o encamisador Aqui pessoal Esse cone Para dar uma redução Vou tirar Tá Vou tirar o encamisador E vou lá para a caixa Que eu falei para vocês Que dá água para fazer Então a gente vai lá para a caixa Ó Devagarzinho aqui Tá pessoal Ó Ele entra Tá galera Ele entra Mas ele entra Com bastante trabalho Tá Então Vai acabar forçando aqui E vai correr o risco De encavalar Tá pessoal Mas dá para fazer Então vamos colocar Isso aqui no encamisador Tá pessoal Enquanto a gente prepara Outra parte da caixa Certo Deixar aqui no encamisador Por um tempo E aí a gente vai Seguir com a montagem Pessoal Essa caixa não tem Rolamento Com porta por baixo Tá É um rolamento De agulha Tá No fundo É similar aí A linha do Gol Já vou estar lubrificando ele aqui Então não tem porta por baixo Não tem nada Tá pessoal Essa caixa é dividida em dois Parecido aí com a linha Da Coil Alguns modelos da Coil Tá Mas essa daí Lembrando o fabricante É a Mando Tá Pessoal Então já lubrifiquei ali E eu vou adiantar Essa parte de baixo Tá Enquanto fica aqui no encamisador Eu percebi uma resistência bem boa Ali na hora de De colocar aqui Então eu vou deixar um tempinho a mais Lá no encamisador Para a gente poder Tá fechando aquela parte de cima Tá certo Então vamos mandar a bala aqui Na parte de baixo Pessoal Então Já está acostumado aqui O O nosso teflon Né Na região que ele vai trabalhar Pessoal Uma coisa maravilhosa Que tem nessa caixa aqui Todas as empresas Fabricantes De 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 caixa De direção Vou até fazer uma brincadeira Para vocês agora pessoal Ó Todas as empresas Certo pessoal Então todas as empresas Deveriam fazer o embo Aqui na cremalheira Dessa forma aqui Ó Para a gente que monta isso aqui Na rua Fica bem mais fácil Tá pessoal Nem sempre é assim Né Mas Estamos aí Para o que der e vier Certo pessoal Por que que eu disse isso daí Por que que eu falei Que todas as empresas Pessoal Tá vendo aqui essa aba Ó Pedir para o cameraman Aproximar para vocês Ó Ela é reta 90 graus Ó Desse lado Justamente do lado Que ficam os dentes Tá Então ela é uma aba reta A gente pode estar colocando Igual da linha GM O retentor aqui E utilizando a cremalheira Como ferramenta Já o outro lado Tá pessoal Olha aí Tem um degrau aqui ó Ó Olha o barulho pessoal Certo Então aqui Se esse lado Fosse o lado dos dentes Se eu fosse utilizar a cremalheira Certamente Iria danificar meu retentor Tá Então Amando Tá de parabéns aí Por ter feito essa cremalheira Nesse formato Quando vem desse jeito Que a gente gosta demais Tem outros veículos Que é assim Tá pessoal New Civic A linha da GM Tem o caroço Mas o retentor é recuado Tá Então tem alguns Que dá aí Para a gente montar Da maneira Como a gente vai fazer Esse daqui Certo Vamos proteger os dentes Pessoal Para colocar o retentor E jogar ele Para dentro da caixa de direção Olha pessoal Uma pré-lubrificada Pra ficar mais fácil Principalmente na parte Que é mais funda Que depois Lá dentro da caixa Fica um pouco mais difícil Vamos já Dar uma pré-aplicada De graxa E vamos fazer a proteção Beleza 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 Pessoal Fizemos a aplicação Da fita Para proteger Qualquer aresta Cortante Que possa vir a ter Tá Aplicar um pouquinho De fluido Aqui pessoal Acho que os meninos Não abasteceram Meu fluido Está lento Aqui a maquininha Beleza galera Certo Aplica aí Uma quantidade De fluido Para facilitar O deslizamento Certo A mola do retentor Pessoal O pessoal Pergunta bastante Sempre é para o lado Do óleo O óleo vai trabalhar Aqui Entre uma vedação E outra Então Mola para o lado Do óleo Vem com o retentor Aqui pessoal Não tem segredo Se fizer Uma proteção Bem feitinha Acabei passando A graxa Antes pessoal Que eu me equivoquei Um pouco Achando que eu ia Montar o retentor Lá e depois Entrar com a cremalheira Na verdade Não precisava Ter passado Antes Acabei Me confundindo Com outro tipo De montagem Agora a gente Vai remover A fita Então eu poderia Passar a graxa Depois Enfim Qualquer forma A graxa está aí Já está pré aplicada A gente vai terminar De aplicar Para colocar Ela na cremalheira Na carcaça Perdão Aí pessoal Agora a gente vai Realmente passar Uma camada Um pouco maior Não precisa ser Um excesso Mas tem que preencher Todos os dentinhos Tá galera Não adianta Por muito Porque Para onde é Que vai parar A graxa Ela vai acabar Indo para um lugar Onde ela não vai Ter utilidade Lá dentro Certinho Pessoal Ferramenta aí Utilizada Que tem muito Um agradecimento Especial As mulheres Que tem muito Do universo feminino Não tem a ver Com direção hidráulica Isso daqui pessoal É para pegar maquiagem Então Uma pazinha De pegar maquiagem Tem umas outras Ferramentinhas ali Que é de Colocar tinta no cabelo Por aí vai Tem algumas que são De dentista Certo pessoal Então tem que ter Criatividade aí Para Criatividade em vocês Para Estar adequando As ferramentas ao uso Certo pessoal Então A cremalheira está aqui Legal Já com graxa Graxa já passada O retentor Já colocado Vamos utilizar A cremalheira Para empurrar o retentor De maneira perfeita Limpa tudo certinho Então podemos Inserir aqui Beleza galera Vamos lá Aí pessoal Beleza Então A gente começa Colocando com a mão aqui Vou calibrar um pouquinho De fluido aqui pessoal Esse retentor Ele veda direto Na carcaça Então ele vai entrar Ele vai entrar Meio que Forçando mesmo Na estrutura Até esses dias atrás Houve uma situação Na qual eu expliquei Para vocês O desgaste O possível desgaste Dessa furação Inclusive teve um parceiro Que mandou um vídeo Para nós Olha o retentor Está cortando Dá uma lubrificadinha Aqui pessoal No tubo também Lógico que tem que fazer Um trabalho por dentro Lixar Tirar possíveis rebarbas Mas no geral Coloca uma lubrificação Ali que vai ajudar Pessoal A gente vai levar Ele lá para a prensa E a gente vai abaixar Esse carinha lá na prensa Beleza Já mostro para vocês Beleza pessoal Olha aí Colocamos na prensa Então Empurramos um pouquinho Com a mão Como eu mostrei para vocês E agora a gente vai levando Aí Na prensa Olha pessoal Não faz esforço nenhum Tá Relógio nem mexe Tá pessoal Então Recomendo bastante Vocês estarem fazendo Isso daí Do que está dando Pocada Para alojar Esse retentor aí Pessoal Encostou lá Deu um pouquinho de trabalho Tá pessoal Para acertar o centro Direitinho A base da prensa Ela não está 100% paralela Olha galera Colocar a cardinha aqui Tirou o reloginho Do local lá Cento e poucos quilos Aí Tirou a pressão Já era Está prensadinho Já vamos levar Para a bancada Beleza pessoal De volta a bancada Aqui então Fizemos a instalação Aqui já do retentor Então vamos colocar Aqui pessoal A bucha Tá Bucha aí da ponta Deixa eu já separar aqui Olha pessoal Essa daqui é a bucha Tá Já vem aí Com o retentor Montado Na posição Aqui ele está Com a mola Para o lado de dentro Então significa Que para nós Essa bucha Ela vai entrar Nessa posição Aqui tá galera Nessa posição Tá Antes de colocar Essa bucha pessoal Preciso colocar O órig Que faz a vedação Da bucha Com a carcaça Tá Olha lá Um óriguezinho Tá E E aqui no caso Quem vai vedar A cremalheira Com a bucha É o retentor Certo Pessoal Essa bucha Ela é toda Banhada Em óleo Tá Então o que eu vou fazer aqui Vou aplicar um pouquinho Aqui Olha lá Um pouquinho de fluido hidráulico E aqui na parte de dentro Também Tá Então como ela trabalha Para dentro Pessoal Trabalha para lá de dentro Ela já vai Umedecendo Aí pessoal Esse carro aqui Ele tem um rebaixo Na ponta da cremalheira Que facilita bastante Tá Para a gente Ter um hábito Proteger Nesse caso aqui Não está sendo necessário Aí pessoal O que eu vou fazer agora Vou colocar ela No lugar dela Pessoal E já vou colocar ela No local dela Com esse fechamento Olha lá Com o fechamentozinho Que tem um rebaixo Para colocar a travinha Então já vou pôr o fechamento Aqui Através desse fechamento Já vou conseguir Vou pedir para ele aproximar Bem próximo Do furinho Para vocês verem Bem próximo Aqui do furinho Da carcaça Olha lá pessoal Já vem colocando A bucha Olha Percadinha Galera Até sair lá Saiu lá O furinho Certo Percadinha bem frquinha Vocês viram aí Percadinha Percadinha bem Frágilzinha Tá Pessoal Vem também Esse Esse aramezinho Aqui pessoal Que é a trava Tá É a travinha Olha lá Você vai colocar Esse aramezinho No furo Tá pessoal Você vai colocar Esse aramezinho No furo E vai Girar Né Esse Esse aramezinho Para ele poder Efetuar a trava Tá galera É Dependendo da situação Pode ser utilizado Também O arame original Tá Olha lá Ele vai fincar lá Pessoal Como é que funciona Pode ser Estar utilizando O arame original Desde que ele não esteja Tá pessoal Deteriorado Enferrujado Esse tipo de coisa Você só vai Fazer esticar ele Aqui um pouquinho Para ele aumentar É A trava Tá pessoal Você vê que esse aqui Ainda está Prendendo legal Até perfeito estado O original É Para poupar um pouco De trabalho nosso aqui Pessoal Eu teria que dar Uma pré-moldada Nesse arame Então eu vou estar Utilizando Esse aqui Original Tá Nesse caso Da montagem aqui Vou poder fazer Para vocês aqui Também de forma simples Aí pessoal Vou encaixar o aramezinho Certo Vocês podem pegar Qualquer coisa Pessoal Que se adapte Porque não é tão pesado Tá No caso Eu vou pegar Um alicatezinho De bico Começar a girar aqui Pessoal Se quiser mais pressão É só esticar o arame Ó Mais uma esticadinha nele Ó A pressão Que isso daí vai dar Pessoal Isso aí não solta De jeito nenhum Tá Ó Como é que ficou Acabamento certinho Tá Já podemos aí Fazer um testezinho Dinâmico aí Pessoal Para ver se Se já Houve vedação Tá Pelo menos Da parte da câmera Aí A parte escura Da caixa Aí pessoal Ó Certo galera Pressão Do outro lado Aqui pessoal A mesma coisa Segurar lá Ó Pressão Certo Pessoal Já falei outras vezes Em breve Tá saindo Tá Nosso É Nós vamos fazer um vídeo Com a caixa Em teste Na máquina de teste Tá Vou deixar aqui Para vocês também Para quem está acompanhando O link do segundo episódio Da máquina de teste Quem não assistiu o primeiro Assiste o primeiro Assiste o segundo O terceiro já está no processo De edição Para a gente soltar ainda Essa semana Na verdade Acho que quando vocês assistirem Esse a gente já vai ter soltado O terceiro também Então não deixe de acompanhar Estamos fabricando a máquina de teste Para mostrar isso aqui Testado com óleo Com pressão Com manômetro Com temperatura Com rotação Tudo certinho Para vocês Tá bom pessoal Mas dificilmente Essa caixa aqui Pelo menos Nessa parte inferior Aqui Ela vai aparecer Algum vazamento Por conta Das vedações Esse testezinho A gente faz aqui Já é bem garantido Deixa eu trocar A lua aqui pessoal Com essa lua Bom galera Parte inferior Já montada Agora nós vamos Voltar aí Para a nossa Cabeça É Da caixa Tá ok Então nós vamos voltar aí Para a parte de cima Para a gente poder Estar encaixando No topo Aí da direção Tá pessoal Então deixei ali No encamisador Ela se acostumando Por um tempo Tá É Ela se acostumando Por um tempo A gente vai estar Removendo ali Agora pessoal Do encamisador Tá E aí vou estar Passando ela Aqui na cabeça Da caixa Tá Para fazer o teste Olha aí pessoal Belezinha Então Certo pessoal Então ela vai penetrar Aqui com mais facilidade Depois de encamisada Bem justinha Então essa peça Tá ok Galera O que vamos fazer agora Vamos abastecer A cabeça Da caixa De direção Com as peças Necessárias Para que não ocorra O vazamento Nessa parte de cima Tá Então o que vai ali pessoal Vai Esse retentor Tá E vai Esse rolamento Depois Para ajudar o pinhão Aí vai o eixo Tá E vai mais um retentor E mais um rolamento Tá pessoal Então Nós vamos estar fazendo agora Essa equipagem De ambas as peças Para a gente poder Juntar isso para a ponte Pessoal Vou experimentar uma ferramenta Aqui Para montar Essa daqui A gente está montando Aqui pessoal O retentor Tá Ferramenta que a gente usa No dia a dia Tá pessoal Para colocar Duas pancadinhas O retentor já está instalado Tá Aí ó Retentor de acabamento Beleza pessoal E Vamos colocar o rolamento Pessoal Vou usar ela para guiar E vou colocar ela na prensa Beleza pessoal Então Olha lá Coloquei a ferramentinha Como é rolamento Eu não gosto de dar pancada Vamos estar aplicando ele aí Olha lá pessoal Foi Encostou Belezinha Aí pessoal O rolamentinho já entrou Bem instalado Certo Pessoal Beleza Então É Já colocamos o retentor Já colocamos o rolamento Tá Que pertence a essa parte de cima Vamos equipar o eixo Com a parte de baixo Para a gente poder Juntar todo mundo aqui Beleza Retentorzinho Tá pessoal Vem primeiro aqui ó Mola para o lado do óleo Tá Como sempre aí Em todos os Veículos aí ó Mola para o lado do óleo Tá pessoal Já vai vir O rolamento Na sequência Tá Vou lubrificar aqui O rolamentinho Pessoal Aí de novo Tá pessoal Ó Vou apontar o rolamento Aqui Depois vai vir uma trava Tá A travinha já tá aqui Vamos colocar também na prensa Vai pessoal Beleza Colocou na prensa ali ó Tranquilo tá pessoal Vai indo com ele ali ó Encostou pessoal Pressãozinha de leve Nem 100kg Tirou Tá colocado o rolamento E já liberou o espacinho Para a gente pôr a trava É o que a gente vai fazer agora Lá na bancada Beleza pessoal Então o rolamentinho Já colocado Tá Vem com a travinha aqui galera Coloca a travinha Deixa eu usar um alicatinho De bico aqui ó De abrir Aí galera ó Viu Fiz até um cliquezinho Quem conseguiu ouvir aí Clicou Tá Travinha montada Certo Travinha já colocada Aqui galera Vou dar mais uma lubrificadinha Aqui nesse rolamento Tá A parte de baixo Peguei até a outra ferramenta Belezinha O que a gente tem que fazer agora galera Juntar as duas coisas Tá Juntar isso daqui Para ambos Dar na caixa de direção É Pessoal O que a gente vai fazer Vai proteger Fazer a proteção aí do eixo Para poder passar ele Pelo retentor ali Certo galera Então Protegendo que é demais Já falei isso para vocês Em outros vídeos Olha lá ó Tem umas estrininhas aqui pessoal Que é onde conecta lá no carro Essas estrininhas aqui Pode ser que ela Venha aí a Machucar o lábio do retentor lá Certo pessoal Então É Já fizemos o teste ali anteriormente Já prensamos tudo direitinho Chegou o grande momento de Sapecar Pessoal ó Põe Vai avançando aqui ó Movimentando pessoal Devagarzinho Tá Pouquinho duro Tá galera Guiou ele aqui Bonitinho Pode até dar uma pancadinha Não tem problema Tá galera Ó Já está todo mundo Acostumado mesmo Pancadinha aqui Sem novidade Eu tenho um menino Que trabalha comigo aqui Pessoal Que ele até Traga isso aqui na bancada Eu não gosto muito Porque estraga a bancada Mas enfim Ele faz Já tem esse hábito Vai galera Certo Aí ó Então Tá montadinho o eixo Tá pessoal O que a gente vai fazer agora Próximo passo Juntar o eixo Com a carcaça da caixa de direção Tá Pra eu fazer isso daí pessoal Eu preciso fazer duas coisas Primeiro Descobrir qual que é o posicionamento original do eixo E qual que é o centro dessa caixa de direção aí Tá Que seria esse centro pessoal É o centro que eu marco No momento que eu desmonto Eu divido essa caixa aqui ó Por dois Essa primeira maneira Tá Vou dividir ela por dois Aí pessoal Aqui algo próximo de 60 milímetros 60 milímetros e 60 milímetros Certo pessoal Então ela está dividida por dois No meio Foi a maneira que eu Coloquei como referência no momento que eu desmontei ela Tá Vou estar tirando a fita aqui pessoal Da proteção Porque A gente já resolveu o que a gente precisava aqui Aí pessoal Eu tenho a minha marcação aqui tá E tenho a minha marcação também na carcaça Eu vou posicionar agora aqui ó Minha marcação tá galera Aqui a marcação que eu tenho na carcaça Com a marcação que eu tenho no eixo Com a medida do centro da caixa Tá Então Ó Vou alinhar esses dois camaradinhas aqui direitinho Foi assim que ela foi removida Do carro Então agora pessoal Eu preciso montar ela Da mesma maneira Na qual ela foi removida Tá Pessoal Pra isolar a medida Pra não ter vazamento de graxa aí E ficar Transpirando lá no carro Ficar um suado né Uma umidade em volta aqui Da junção da caixa de direção A gente aplica essa junta Tá Vem uma juntinha aqui ó A gente aplica essa junta Uma juntinha simples Um acetato aqui Um material similar Às juntas de bomba d'água De alguns carros aí Tá E aí a gente Vem aqui E já insere Tá pessoal Essa Esse eixo Vou alinhar certinho aqui Ó pessoal Uma dúvida Tá Pode acontecer com vocês Esse eixo ele monta de todos os lados Bateu uma dúvida em você Igual eu tive um relance de dúvida agora Como que é o tubinho Ah o tubinho é aqui assim ó Ah então tá certo Se fosse um sistema de tubinho Que desse a volta E a traça do outro lado Essa Essa Cabeça dessa caixa aqui Ela seria assim galera ó Tá vendo E ela não é Certo Então Aqui a posição correta Então vamos travar aí com os parafusos Tá pessoal São dois parafusos aí que fazem esse travamento Pessoal Beleza Então Encostei lá Vou aplicar um torque aqui Tá pessoal Vou aplicar um torque aqui Nesse caso que eu vou estar utilizando 2kg Tá pessoal Ou 20N Conforme vocês estarem preferindo aí Tá Ah eu tenho que ter um torque Para fechar a caixa de eleição Não precisa ter não pessoal O pessoal até fala Pô Adriano é muito cheio de detalhe Muito cheio de frescura E tal Pessoal Cada um trabalha de uma maneira Tá Aqui a gente trabalha dentro de um consenso Que nos agrade Para fazer uma qualidade Que a gente acredita Que seja boa Para o carro do nosso cliente Tá A gente trabalha também forte Em cima do índice de retrabalho De garantia De defeitos Causados pela montagem Então torquear E manter o paralelismo Por igual Aqui das peças Os esforços O alinhamento De tudo Tá Faz parte do nosso processo Aqui Cada um faz da maneira Que acha melhor Se quiser apertar isso aqui Com a chave Combinada Do jeito que vocês acharam Melhor Não pode deixar solto Só que a gente coloca padrões Para a gente poder ter excelência Na qualidade Dos nossos serviços Tá certo pessoal Então Já é efetuada A instalação A gente está na reta final Vamos dizer Dessa montagem O que falta a gente colocar aqui Pessoal Agora É entrar com a parte da regulagem As pecinhas aqui Já estão diminuindo Tá pessoal Estão diminuindo bem Aqui as pecinhas Agora a gente vai entrar aqui Com a regulagem E já fazer um ajuste Uma pré carga Dessa caixa de direção Né pessoal A gente lubrifica aqui O regulador Tá Vou inserir ele aqui já Olha lá Pessoal Esse carro aqui é bem legal A regulagem dele Vou tomar um pouco mais aqui É padrão Como nos outros carros Que tem a mola Tá pessoal E aí a gente tem uma porca Tá Uma porca E aí a gente tem também Uma contra porca Tá pessoal Isso aqui Todas aquelas marcas Ali que eu falei Que era Para vocês Algumas já tem Mas todas Deveriam seguir Esse exemplo Na fabricação Isso aqui Para fazer o ajuste Pessoal Facilita Demais mesmo Tá Então A gente vai estar regulando Aí agora a caixa Vem pessoal Vamos estar fazendo Um ajuste aqui Tá Deixa eu só pegar Uma ferramenta aqui Pessoal Beleza Então vamos dar Uma experimentadinha Aqui ó Peguei uma ferramenta Lá pessoal Ferramenta que eu fiz Aqui pra esse carro Eu tenho pra outros Também É ferramenta simples Tá pessoal Um parafuso Com uma porca Certo Colocou aqui ó Ela não vai parar Aqui não tá Mas Olha lá Eu vou colocar o pito Aqui pessoal Certo Então Ferramenta bem Simplesinha Ó pessoal Como se fosse uma Chave ali um pouco Maior tá Eu ainda não achei Desses tamanhos aí Pra estar comprando No mercado aí A máxima que a gente tem É a dezenove Aqui no oficine Olha aí pessoal Vai regulando Tá Alivia a contraporca Aqui ó Fazendo um ajuste Eu falei pra vocês Pessoal Esse ajuste aqui É realmente o feeling De cada montador Tá Vai fazer aí Pra ele poder Conseguir o ajuste Mais fino aí Beleza Ó pessoal Meu caso aqui Já tô satisfeito Com esse Com esse ajuste Vou encostar A contraporca aqui Com a mão Tá pessoal Eu vou inverter A chave aqui ó Só pra poder dar O apoio Pra ele não andar mais Certo Olha Essa aqui você pegou Deu uma apertadinha Aqui ó Com a Com a Com a Com a A contraporca Pessoal Já deu certo Tá Aqui ó Um encostadinho Que deu aqui Já tá beleza Fica um pouco Fora de ângulo Por causa da carcaça Aqui mas Aí deu certo Pessoal Já tá regulado Tudo bonitinho Tá Pessoal Agora Vamos fazer a proteção Por pintura Eu vou aproveitar Essa pintura original Que tá aqui desse lado É Tá bem bonita Bem perfeita Tá pessoal Bem bacana mesmo A gente vai aproveitar ela A gente vai tá pintando Esse lado aqui Tá E já mostro aí pra vocês A gente já vai instalar Os braços axiais A coifa Tudo bonitinho Pra deixar essa caixa 100% Beleza Beleza pessoal Então voltamos aí Da pintura Tá Efetuamos a pintura Inicialmente Nesse lado aqui A parte Preta Da caixa A gente vai manter A original Tá E qual que são os próximos passos Pessoal Próximo passo Agora A gente vai colocar Os braços axiais Tá pessoal Essa caixa de direção Ela conta Tá pessoal Com o sistema Desses batente Dezinhos aqui ó Esse daqui Ele já vem original de fábrica E também no kit aqui Veio aí a peça pra vocês Estarem vendo como que é Certinho Aí pessoal, rosqueou Pedi pra ele mostrar bem próximo aqui pra vocês Aí rosqueou, quando andar Ele vai topar o final De curso lá, beleza pessoal Então agora nós vamos apertar isso daí Vocês vão ver no acelerado aí, daí eu já vou instalar o outro lado E Já mostro pra vocês colocando as coifas Tá certo? Pessoal, beleza? Então ó Batente aplicado aqui Vou fazer o movimento pra vocês estarem vendo aí E entendendo como é que ele vai Funcionar aí, certo? Olha lá pessoal Então girou ó Beleza pessoal? Ó Não fica aquele ruído de metal com metal aí É... no carro Beleza? Pessoal, então a gente vai tá colocando agora as coisas É... um detalhe que eu gostaria de mostrar pra vocês Vou pedir pro cameraman aproximar aqui ó Isso daqui tá pessoal ó Do lado do motorista ali eu já removi Tá? Isso daí o que que é pessoal? O silicone Tá? Isso daí nada mais é do que silicone ó É colocado... Pô Adriano, mas é colocado cola aí sim pessoal É colocado cola ó Aqui ó, vou tá removendo aqui pra vocês verem E é colocado pela própria montadora Tá pessoal? Por que que é colocado cola aqui pessoal? Cola silicone aqui nesse local Pessoal, é colocado pra não haver infiltração de água Umidade Tanto pelo furo da trava Tanto pelo vão da coifa Um vãozinho que possa existir aqui Né? Então eles tem essa preocupação na montadora De tentar garantir É... o máximo Que isso daí não tenha infiltração É... de umidade Vou tá limpando isso aqui pessoal Pra gente passar um novo silicone Já que eles deram pra nós aí O bom exemplo Que é colocar esse silicone nesse local Tá? Não tem por que a gente não fazer É... de uma forma que fique original Vou limpar aqui direitinho E já mostro pra vocês Pessoal, beleza? Então removemos ali o excesso de silicone Vamos começar a instalar a coifa aí Beleza galera? Então deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer Vamos lá, já limpei aqui pessoal ó Vou passar aqui uma quantidadezinha De silicone Deixa eu ver aqui pessoal Se eu conseguir desobstruir aqui Eu passo né? Aí pessoal Vou passar uma quantidade aqui ó Olha como é que a gente vai fazer isso aqui ó Vou passar o silicone em volta aí pessoal ó É pessoal Por toda a borda aqui ó Tá? Certo? Então já tô aqui com a cremaleira com a graxa O silicone já aplicadinho aí ó Uma quantidade Vou passar até mais um pouquinho pessoal Tinha bastante na original Pra garantir mesmo Que não entre água aí Certo? Então pessoal O que vai garantir pra vocês uma boa vedação aí? No caso desse fabricante? Vai ser Esse silicone aí Certo? Aí pessoal Vou tá colocando agora É... A coifa Vou aproveitar e colocar a braçadeira antes Tá pessoal? Já recomendei isso em outros vídeos Às vezes fica mais fácil Tá? Ó Abri a braçadeira aqui E coloca ela na coifa Primeiro Que ela é bem justinha tá pessoal A orelha da coifa Que é grande Então às vezes isso daqui no... Pra colocar no braço No local aqui Fica um pouco mais complexo Certo? Beleza pessoal? Vou Colocar também uma graxinha no braço axial aqui Que eu notei que ele tá mais sequinho Tá pessoal? O braço a gente analisou Ele não tem folga Tá? Foi lavado E a gente Faz um novo engraxamento aí Aí pessoal Agora vem aqui na coifa Já tá com a braçadeira Aí pessoal Aperta a braçadeira Vem como é que ela vem justa pessoal Justinha Pra não ter Risco de Entrada de água Aí pessoal Dê uma balançada aqui Dê uma giradinha na coifa Aqui ó Pro silicone Realmente Preencher ali Bem certinho Tá pessoal? Aí eu vou tá fazendo a mesma coisa Do outro lado Vocês vão ver no acelerado aí Pessoal Pessoal Preencher aqui ó O vãozinho todinho da trava Tá vendo? Pra não ter risco de infiltração E aí pessoal? Silicone aplicado Dá pra vocês verem aí ó Vou pedir pra ele aproximar mais Legal? Então silicone colocado Aí pessoal Já coloquei a Braçadeira lá Falta a graxinha do axial Pessoal Aproveitar e responder uma pergunta aí Fizeram aí dos nossos inscritos Corrosão Tá pessoal? Notem que até os braços axiais A gente faz a pintura dele aqui Na oficina Quando eu falo de um processo de restauração É disso que a gente tá falando Um braço axial colocado na rua Uma coifa mal vedada aqui É colocada aqueles enforca-gato Ou até às vezes deixa sem Essa braçadeira Pela dificuldade É a pessoa que troca o braço axial Num alto centro Alguma coisa assim Você leva seu carro com folga E acaba ganhando uma corrosão Na cremalheira É mais ou menos isso aí que acontece Tá pessoal? É colocado às vezes um braço Da qualidade muito inferior Ele oxida Tá? Pela umidade Umidade do ar Ele vai oxidar o braço axial Ele oxida o braço Passa a oxidação do braço Pra cremalheira Tá? Ou então isso se agrava Em que situação? O reparador aí De rua aí De alto centro Deixa isso daqui Sem essa braçadeira aqui pessoal Tá? A água ela entra pelo axial Enferrujo axial Próximo passo Enferrujar a cremalheira Enferrujo a cremalheira Vaza a caixa de direção Tá pessoal? Então às vezes Um barulhinho, ruidinho Pode tornar Dor de cabeça enorme Tá? Então procurar bons profissionais Sempre aí Que vão manter o padrão original Pra vocês do carro aí Certo? Aí pessoal Coloquei aqui a braçadeira Agora eu vou vir aqui Com a coifa Ó Um diadinho Aí pessoal Belezinha Tá vendo? Só vou achar a posição correta Da coifa no axial Nesse caso é aqui Beleza pessoal? Vamos colocar as abraçadeiras Agora aí Pessoal Vou dar uma Conformada nela De leve aqui Ó Usa até a própria Morsa nossa aqui Pra fazer isso Ó Já pra dar uma pré-arredondada Que facilita bastante Comecei a trabalhar Com essa abraçadeira Vi que ela é uma abraçadeira Bem resistente Pessoal Bem boa mesmo Mas ela é um pouco mais Complicada pra trabalhar Pela dureza dela E pela resistência Então a gente tem que se adaptar Aí ao material Pra fazer dar certo Da melhor maneira Olha aí pessoal Beleza? Passadeira colocada Já que eu vou apertar aí Pessoal Beleza? Então posiciona aqui Ó Direitinho Já mostrei pra vocês Em outros vídeos Pega o alicate Pra dar o acabamento Rá vem 10, 30, 16 É Descrição tá aí No anúncio nosso Do rodapé do vídeo Tá pessoal? Descrição do vídeo aí Ó pessoal Apertei um pouquinho Dá uma pancadinha Apertei um pouquinho Dá uma pancadinha Como é que ele assenta Legalzinho aí pessoal Beleza? Fica bem certinho Dá um bom acabamento Tá? Apertou aqui pessoal Ó Acabou galera Ó Só esperar o siliconezinho Curar E tá pronto um lado aí O outro vocês já vão ver aí No acelerado Beleza pessoal? Então Tá aplicado aí Tá? Aplicado aí As abraçadeiras Só bem como as coisas Fazer abraçadeiras O que que falta aí pessoal Pra gente terminar? Pra deixar 100% desse trabalho aqui Pessoal Bem pouca peça aí na caixa Vamo lá A gente vai tá inserindo agora pessoal Os tubinhos Tá? Os tubinhos É... Pessoal A gente vai tá colocando A gente vai tá colocando esses tubinhos aqui É... Aqui vão duas vedações Tá? Na ponta dos tubinhos Eu notei aqui que Nesse kit É... Não veio essas vedações Vou tá entrando em contato Com o fabricante Pra saber aí o motivo pelo qual Não tem Tá? E vou tá trocando isso daqui A gente tem aí A parte Tá? Esses Órigs A gente vai tá substituindo Já pra tá colocando aí Os tubinhos na posição Pra vocês estarem vendo aí Beleza? Pessoal Então peguei lá Ór Quatro lindezinhos Do nosso estoque A parte que a gente tem aí Alguns materiais Recomendo ter na oficina Tá pessoal? Às vezes uma borrachinha ou outra aí Né? É bom a gente ter Até mesmo vai montar Acaba errando Aí tem uma outra aí Pra substituir Meio que de imediato Já dei uma cortadinha no dedo aí pessoal Tô falando pra vocês sobre luva Tá vendo? Fui lá sem a luva Fui mexer aqui na braçadeira Me cortei Mas tá legal Vamos lá Vamos que vamos É Bom pessoal Aqui ó A gente começa sempre pelo maior Pra medir Pra saber a posição Ó Instalou Rosqueou Boa pessoal Então vou apertar tudo aqui Torquear Já vou fazer o lacre E já mostro aqui Pra vocês Vocês vão tá vendo acelerado Isso aqui Beleza galera Aproveitou o original Tá Aplicadas todas as peças Já fizemos o torque E a lacração Tá Montagem ficou Show de bola Agradecer a TechCard Que mandou pra nós esse kit Pessoal Montagem de hoje É essa aqui Hyundai Modelos HB20 HB20 hidráulico Tá pessoal Existe o elétrico também Esse aqui Modelo hidráulico Todos os HB20 Beleza galera Obrigado por assistir Quem não é inscrito Já se inscreve Aperta aí o sininho Pra receber notificações Dos nossos Novos vídeos Vou deixar pra vocês Também aqui O nosso Instagram Tá Pra vocês entrarem lá Começam a acompanhar Tem novidades Tem prêmio Tem o nosso dia a dia Aqui da oficina Mostrando os nossos stories Legal galera Forte abraço I'm funded Play the game Like it's nothing I'm always thankful For something Don't take for granted Stay humble Now wake up It's time to look At the enemy Look in the mirror If he is no friend to me It's not working out Maybe it's the chemistry It's time to break up So I can make a better me Better believe in your mind Cause it's everything You can mold shape Find almost anything All it takes Is some time And some clarity To find your identity It's mind over everything And when I feel like this I'm immortal And when I feel like this I'm immortal And when I feel like this I'm immortal When I feel like this I'm immortal When I feel like this When I feel like this I'm immortal Don't be scared Don't be scared Tchau, tchau.